Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para indústrias, comércios e profissionais liberais. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. Cristiane Perim, cerimonialista e assessora de eventos. O programa Empresários em Destaque dessa semana traz como entrevistada a conhecida cerimonialista e assessora de eventos de Santa Bárbara do Oeste, Cristiane Perim. Cristiane, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra tê-la por aqui. Eu que agradeço desde já. Prazer é todo meu poder participar do seu programa. Eu fico muito feliz, Cris, por você estar aqui, porque a gente tem uma história, uma amizade de longa data. E eu acho que nós conseguimos nos ajudar, nos auxiliar nesse período, nessa nossa trajetória profissional. E você é uma pessoa que sempre esteve muito envolvida nos eventos. E eu queria saber, Cris, o que significa pra Cris Perim organizar um evento? Anderson, é muito gratificante. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de falar pras pessoas um pouquinho do meu trabalho. É muito gratificante. Além de você trabalhar só com alegria, com festa... Com os momentos felizes, né? Com momentos felizes, né? Então, é... Dá uma outra... Dá uma outra dimensão até pra nossa vida pessoal. Trabalhar, a gente se envolve com as pessoas, se envolve com o sonho das pessoas, né? São poucas horas, na verdade, os eventos, né? Dá execução do evento. Dá execução. Mas você acaba se envolvendo, às vezes, durante anos com as pessoas. Então, é muito gratificante. É muito prazeroso. E traz uma alegria muito grande. Eu vou fazer uma analogia aqui, Cris. Que é a forma como eu enxergo um cerimonialista num evento. Particularmente, eu penso que se eu for comparar um maestro a uma orquestra, que é quem tem a batuta na mão, quem rege a orquestra, quem tem esse poder da regência. E, particularmente, eu vejo que o cerimonialista tem mais ou menos esse perfil. Você consegue enxergar? Você se vê assim também, Cris? Sim, nós, cerimonialistas, nós é que fazemos com que tudo, com que todos os envolvidos, né? Com que o evento aconteça, você tem que fazer com que todos os envolvidos estejam alinhados. Então, eu me considero, assim, o pivô do evento. Nós contratamos o buffet, nós contratamos o som, seja a banda, DJ, nós contratamos o decorador. E aí, nós juntamos todos os profissionais, todos alinhados, para que possam trabalhar juntos e tenham um resultado final positivo. E nessa linha, Cris, eu imagino que o relacionamento interpessoal para um cerimonialista, ele é fundamental. Você consegue enxergar isso? Concorda com isso, Cris? Isso daí é super importante. Graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento, inclusive, muitas vezes, até pessoal. Não só profissional, com muitos profissionais da área. Eu acho isso muito importante. A gente se dá bem, você ter uma amizade, você ter respeito, você ter uma cumplicidade. Assim como nós temos, eu e você, né? Então, quando você vai assessorar um evento, é muito importante você ter confiança em quem você está contratando, sabendo com quem você está lidando, o que ele vai oferecer para o seu cliente e também para executar no dia, né? É muito importante que todos estejam harmoniosos ali naquele momento. Ô, Cris, você tem quantos anos de carreira? Em setembro, eu completo 13 anos. 13 anos de experiência. Eu gostaria de perguntar para você, Cris, o que esses 13 anos de produção e organização de evento te ensinou para a tua vida pessoal? Olha, eu vejo que eu tenho crescido muito, não só profissionalmente, como pessoalmente. Na verdade, essa profissão, assim, eu vejo que foi um presente de Deus que caiu de bandeja. Se você falar para mim que eu planejei ser cerimonialista, trabalhar com eventos, não foi nada planejado. Na verdade, o meu sonho era ser professora de matemática. Que interessante. Então, eu comecei a trabalhar realmente com pequenos eventos, eventos esporádicos. Fui crescendo aos poucos, né? E, assim, adquirir esse muito amor pela profissão, como eu falei anteriormente, com os meus contratantes. Os parceiros, né? Com os parceiros, né? Então, eu acho que pelo fato de você lidar só com alegria, você lidar com festa, lidar com pessoas. Eu amo lidar com pessoas. Eu gosto. Eu gosto de tratar bem as pessoas, gosto que me tratem bem, gosto de trabalhar com festas. E eu acho que é isso. Eu tenho crescido muito profissionalmente e pessoalmente. Você, na sua fala, você tratou, você trouxe o conceito aí do amor. O Cris, fala mais um pouquinho sobre ele, no que diz respeito à realização do trabalho. Como que ele sustenta uma carreira, um trabalho, um projeto profissional? Como é que você entende o amor enquanto elemento? É que, assim, quando as pessoas me procuram, né? Eu vou falar casais porque a maioria dos meus eventos são casamento. Porque você trabalha tanto no social quanto no corporativo, né? Sim, no corporativo também, no social, formaturas, aniversários. E, é como eu falei, eu me envolvo muito com os clientes, né? E aí, você acaba que, vendo o quão é importante aquele dia para as pessoas que estão te contratando. Eu não trato isso, eu falo que eu tenho amor, por quê? Porque, não só eu, como eu sei que muitos profissionais da área, nós não tratamos isso como mais um. Nós poderíamos tratar como mais um. Por exemplo, eu tenho feito de um a dois eventos por semana, né? Então, poderia ser assim, mais uma festa, mais um evento, mais um protocolo. E não é, a gente trata individual, né? Então, hoje, é o casamento, é o corporativo, é o aniversário dessa pessoa. Então, você vê o quão é importante isso para ela. O quanto ela planejou, o quanto ela lutou, né? Porque, às vezes, chega casais ou, sei lá, seja o que for o evento, como eu falei. Você vê que foi uma luta, né? Para conquistar, para poder contratar muitos até para pagar, né? Então, você vê o quanto é importante aquele dia. Então, você quer que tudo aconteça da forma como ela sonhou, como ela planejou. Alguns profissionais, alguns parceiros falam assim, Cris, você é muito detalhista. Eu falo, não, não é que eu sou detalhista, assim, não me julgo detalhista. Mas eu me julgo assim, aquele pequeno detalhe, que, às vezes, para nós, como eu falei, que estamos acostumados a toda semana fazer evento, às vezes, para nós, é uma coisa simples. Mas, para a pessoa que te contratou, não. Então, eu vejo que, assim, os detalhes, sabe, Cris, dá para dobrar o guardanapo na mesa? Pode ser dobrado dessa forma? Então, são pequenos detalhes que, às vezes, para muitos, não são importantes, não fazem diferença, mas, para mim, é. Então, eu acho que isso é o amor. É você saber lidar com os pequenos detalhes das pessoas, aquilo que elas esperam da gente. É interessantíssimo esse seu posicionamento, porque, para a minha leitura, Cris, o seu discurso agora diz assim, ó, eu, Cristiane Perim, cerimonialista, em todos os meus eventos, eu faço o exercício de me colocar na posição do outro. É isso, Cris? Sempre, Anderson, sempre. Eu vivo cada evento como se fosse meu. Eu me lembro, eu procuro me lembrar de cada detalhe, de cada coisa, como se o evento fosse meu, é isso que eu estou falando para você. Eu vejo o que é importante, porque é muito importante para eles, né, para os contratantes. Sim, seguramente você casou mais do que uma vez, né? Muitas, hein? Eu acho que eu estou aí já em quase mil vezes. E sabe o que é? Você falou isso agora, até me lembrei. Que tem casamentos que eu me emociono, a minha equipe, às vezes, as minhas meninas, as minhas auxiliares falam assim, Cris, eu não acredito que você está chorando de novo. Porque muitos casamentos eu me emociono, como se fosse o primeiro, como se fosse alguém da minha família que estivesse casando. Mas não é para você ver o envolvimento que nós temos com os clientes. E isso hoje é o que te realiza? Muito. É a minha realização pessoal, que é só a pergunta anterior. É a minha realização pessoal. Eu me realizo no dia a dia, trabalhando. Cris, eu gostaria que você me contasse aqui sobre como o seu trabalho conseguiu ampliar os relacionamentos pessoais na sua vida. Como que foi a influência disso? Como isso aconteceu? Porque você antes era uma pessoa e hoje você é outra. Ou seja, as pessoas conhecem muito a Cristiane Perim. Como é que isso se deu? Anderson, eu gosto muito disso. De ter relacionamentos, de fazer amizades. Eu sempre gostei de ter pessoas, de ter muitas pessoas ao meu redor. De ter muitos amigos, né? Então, até nisso a profissão me realizou. Porque eu sempre tive muitos amigos pessoais. Amigos de escola, de trabalho, de faculdade e tudo. Mas hoje eu tenho muitos amigos envolvidos com a profissão. E isso tem, assim, crescido semanalmente. Toda semana eu conheço pelo menos um ou dois ou três parceiros novos de trabalho. Então, isso também me realiza muito pessoalmente. Cris, eu tenho uma impressão que o mercado de casamento tem crescido muito e tem entrado semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente, novos profissionais no mercado de casamento. Gostaria de saber, primeiro, se isso é uma verdade ou é só uma impressão minha. E, segundo, qual é o conselho que você dá para os novos profissionais em relação à realização do trabalho de pessoas que estão, de alguma forma, realizando seus sonhos? O nosso mercado de trabalho no segmento de eventos tem crescido bastante. Nós temos aí um número grande de profissionais, né? Nas mais diversas áreas. Em todas as áreas, né? Há uns anos atrás, por exemplo, nós tínhamos poucos bufês, poucos fotógrafos. Hoje, nós temos um número bem maior de todas as áreas, né? Eu acho que é uma profissão que, assim como eu gosto de trabalhar e tal, muitas pessoas, eu acho, que se descobriram também. Eu só vejo que, assim, o mercado tem crescido bastante. Nós só precisamos tomar um certo cuidado, né? Tem lugar para todo mundo, ninguém precisa ficar chateado, brigar, nada. Porque não pegou esse contrato ou aquele. Não, não. Nós não precisamos disso. Tem área, nós temos evento para todo mundo, né? O mercado ficou mais competitivo, é claro. Mas é natural, né, Cris? Todo mercado hoje é assim, então o mercado ficou mais competitivo. Então, às vezes, eu penso que os novos que estão entrando têm que tomar um certo cuidado. Porque, como eu falei para você desde o início, nós lidamos com o sonho. E o nosso trabalho, assim como outros, o nosso trabalho, nós não temos uma segunda chance. É aquele dia. Errei. Você não consegue voltar atrás, né? Eu vejo que quando eu trabalhava na parte administrativa, eu vejo que, às vezes, a gente podia errar, né? Tem algumas profissões que você consegue se corrigir. E nessa nossa profissão, nós não temos uma segunda chance. Então, assim, você esqueceu, você deixou de fazer, você não fez, você errou. Então, infelizmente, nós não temos uma segunda chance. Então, os novos, eles só têm que ter isso, né, na consciência de que eu tenho que acertar. Eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer acontecer. Muito interessante. E eu queria muito saber de você, Cris. Quando você começou, você tem alguma profissional que você se recorda e fala, olha, eu, a minha referencial era a pessoa X. Você lembra de alguma coisa nesse sentido? Lembro, lembro bastante. Eu cheguei a recepcionar, algumas vezes, algumas festas do Duca Valcante. Cheguei a recepcionar algumas festas do Varela. E tenho grande admiração por ambos. Depois, quando eu comecei a trabalhar com o meu cerimonial, teve uma pessoa também que me ajudou bastante na parte do cerimonial. Vou falar de cerimonial. Uma pessoa que me ajudou bastante foi, inclusive ela está no mercado até hoje, que hoje é uma grande amiga, que é a Fátima Furlan. A Fátima Furlan, com o Jean, né, que é o sócio dela, o Jean Cunha, na época, olha que interessante. Eu falo que, graças a Deus, eles tinham muitos eventos. Você acredita que quando clientes procuravam eles, e eles não tinham data, não tinham agenda, eles indicavam os clientes para mim. Olha que interessante. Então, eu tenho assim, eu vejo lá atrás que muitos contratos que eu fechei, foi graças a eles. A Fátima, o Jean, que me indicavam quando não podiam executar determinados eventos. E também outra pessoa que eu vejo, que eu tenho grande gratidão, é o Valdo, que você também conhece, um grande amigo. O Valdo, da Center Flores, que é meu tio. Sim. Eu comecei, eu ingressei nesse mercado de eventos através dele. Eu não morava em Santa Bárbara, eu morava em Leme. Me mudei com os meus filhos para Santa Bárbara e fui trabalhar com o Valdo. A princípio, na parte administrativa, e depois também eu comecei a trabalhar na parte de vendas. E eu é que atendia os casais, que o Valdo faz decoração, é decorador, e aí eu atendia os casais, os clientes, enfim, na parte da decoração. E aí foi onde eu comecei a me apaixonar pelo mundo dos eventos. Então também tenho grande gratidão ao Valdo, ao meu tio, que... e também, graças à oportunidade de trabalhar com ele na Center Flores, foi onde eu também conheci muitas pessoas, muitas pessoas me conheceram, e, através desse conhecimento, me contratavam também. Através desse conhecimento, você se tornou a Cristiane Perim, a conhecida Cristiane Perim. Nem tanto. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistada a cerimonialista e assessora de eventos, Cristiane Perim. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Portal SB Notícias. De acordo com dados do Google Analytics, com base no mês de maio de 2019, são mais de 105 mil pessoas que acompanham mensalmente o Portal SB Notícias. É isso mesmo! Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistada a Cristiane Perim, cerimonialista e assessora de eventos. Cristiane, a segunda parte do programa eu sempre deixo para um contexto mais subjetivo. E eu gostaria muito de perguntar para você, como a Cristiane Perim enxerga a Cristiane Perim? Como você se vê, Cristiane? Como eu me vejo? Hoje eu me vejo como uma pessoa muito batalhadora, trabalho bastante, sou muito realizada. Às vezes algumas pessoas ainda falam assim, Cris, nossa, deve ser legal trabalhar com eventos, né? Você trabalha só aos sábados. Eu falo, não, o único dia que eu descanso hoje é aos domingos. Isso se eu não tenho um evento, senão nem ao domingo. Então eu me vejo hoje uma pessoa muito realizada. Conquistei o mercado, o meu espaço no mercado profissional. E com muita justiça, viu? Graças a Deus, tenho trabalhado bastante. Tenho admiração por muitas pessoas, principalmente pelos meus filhos. Eu vejo que os meus filhos me admiram bastante. Amigos, familiares, né? Então hoje eu me vejo como uma pessoa muito feliz. Muito realizada profissionalmente, conquistando o meu espaço a cada dia. Cris, vamos falar aqui de sonho. Quais ainda você alimenta? Quais sonhos ainda? Olha, eu não sei se é bem um sonho, mas o meu objetivo hoje é continuar trabalhando, claro. Mas assim, hoje acho que o meu objetivo maior é encaminhar meus filhos. Eu acho que esse é o meu sonho, é a minha preocupação, é o meu objetivo maior. Cris, você tem dois filhos, que já são dois moços. Eu acho que eles já estão com mais de 18 anos, eu imagino. É isso. Gostaria de saber, Cris, o que você pretende deixar para os dois? Anderson, eu tenho dois meninos, dois moços, como você falou, Tiago de 17, Mateus de 19, que assim, são a minha vida, minha alegria, meu tudo. É por eles que eu batalho todos os dias. O que eu espero deixar para eles, é claro que eu me preocupo em bens materiais, como eu falei para você, que eu quero o meu sonho, o meu objetivo maior hoje é encaminhá-los na vida. Mas não na parte material. Eu já sou, já sou grata por um pouquinho que eu já consegui fazer, que é transformá-los em homens fortes, educados, estudiosos. Bem encaminhados. Bem encaminhados. Então, eu já vejo que aí uma boa parte do meu legado já foi cumprida. Mas espero continuar fazendo mais por eles. Que legal. O Cris, e a Cristiane Perim, é uma pessoa que cultiva uma fé? Muito. Graças a Deus eu me vejo assim como uma pessoa que tem um relacionamento muito grande com Deus. Deus é muito presente na minha vida. Então, para ser honesta para você, hoje, atualmente, eu não tenho frequentado nenhum local fixo. Você não tem cultuado nenhuma religião, mas tem cultuado a espiritualidade. A espiritualidade muito. Eu vejo que eu tenho um relacionamento muito grande com Deus. Eu não sei nem se é correto falar isso, né? Mas eu vejo que eu e ele, nós temos uma ligação muito grande, muito direta. Isso é muito bonito, Cris. Somos muito amigos. Eu tenho certeza que ele ouve as minhas orações. Eu tenho certeza que ele ouve os meus agradecimentos. Eu vejo que tem uma relação muito grande com ele. Eu acho isso muito bonito, Cris. E não tem como eu não te perguntar. Como que a sua espiritualidade interfere no seu trabalho? Como que interfere? Eu acho que eu sempre peço para Deus, para eu ser uma pessoa muito grata. Eu sou, mas eu peço para ele para que eu possa continuar sendo grata. E ter boas atitudes, para eu ter um coração manso, para eu ter um coração bom. Tanto com a minha família, quanto com os meus clientes. Então, eu acho que eu acabo... Acho não, eu tenho certeza que eu transmito isso nos meus eventos. Eu ouço, inclusive, muitos parceiros, parceiros, amigos. Já ouvi várias vezes eles dizerem assim, Cris, você e a sua equipe, porque graças a Deus as minhas meninas me acompanham muito. Eu vejo vocês como a equipe mais carinhosa, mais cuidadosa. É como eu te falei já há algumas perguntas atrás. Eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto de tratar bem as pessoas. Então, eu já recebi vários elogios, vários comentários de parceiros e de clientes também. Que fala que nós, né? Porque eu gosto de trazer a minha equipe junto comigo. Que fala que nós somos muito carinhosos, muito atenciosos. Nós cuidamos realmente de diversos convidados. E eu vejo que isso é Deus. É Deus nas nossas vidas. Cris, uma coisa que me chamou muita atenção aqui no seu discurso é que você trabalha indiscutivelmente com a questão do referencial. E você falou, citou vários profissionais aqui de Santa Bárbara. Eu gostaria de saber, Cris, se você tivesse a oportunidade de sentar 5 minutinhos com uma grande personalidade que você não tem acesso hoje, gostaria de saber quem seria e o porquê. Anderson, acho que seriam duas pessoas que eu gostaria de ter oportunidade não só de conversar. De aprender. De aprender, de trabalhar, inclusive. De ir como uma auxiliar. Roberto Cohen e Fátima Ziegler. São dois expertos na área. Eu sempre faço cursos em Campinas, em São Paulo. Inclusive em agosto eu vou estar num curso com eles e com outros também. E eles hoje são minhas inspirações. A gente aprende muito com eles. Eu sempre procuro buscar esses nomes que eu sei que são muito experientes e são os experts do mercado. Então eu sempre procuro buscar novidades, aprendizado. E com eles, se eu tivesse a oportunidade, seria muito gratificante. Aproveitando nessa linha, Cris, uma entrevista que o Roberto Cohen concedeu a um veículo de comunicação, ele fez a seguinte afirmação. Que um evento para ele é uma tela em branco pintado com as cores do cliente. Eu achei fantástico isso. Você compreende e concorda com isso, Cris? Acha que é dessa forma? Com certeza. É assim mesmo. Porque cada cliente, é aquilo que eu falei para você, cada evento é um evento. Até hoje eu não fiz nenhum evento igual para falar, nossa, essa festa foi igual a outra. Não. É super interessante. Quando o cliente chega até mim, o nosso bate-papo, que para mim é o mais importante, é isso. Sentir do cliente o que ele espera do evento dele. Então eu atendo clientes assim, de todos os tipos. E realmente é uma tela em branco. E nenhuma tela fica igual a outra. Mesmo que a gente queira. A gente não consegue. Cada cliente gosta de um estilo musical. Gosta de uma cor de decoração. Gosta de um estilo de cardápio. Vestido, roupa, acessórios. Tudo, né? Cada um tem a sua personalidade, o seu gosto. Então assim, eu trabalho com uma diversidade muito grande. Em todos os segmentos. Que bacana. Cris, conceito de futuro. Ele de alguma forma te assusta? Não me assusta. Mas eu tenho buscado mais aperfeiçoamento na minha profissão. Tenho buscado mais aperfeiçoamento. Quero fazer mais cursos. Quero trazer novidades para Santa Bárbara, para a região. Então para mim o futuro é de aperfeiçoamento. De mais aprendizado e aperfeiçoamento. Uma pergunta, Cris. Eu sempre gosto de fazer para os entrevistados que sentam aí nessa cadeira. E eu vou fazer para você também. Para você, Cristiane. O que é a vida? A vida para mim? Eu amo a vida. Por mais dificuldades que nós temos. Eu já passei por várias dificuldades. Por várias situações difíceis. Tanto profissionalmente. Quanto na vida pessoal. Familiar em tudo. Mas eu amo a vida. Eu amo viver. Inclusive tem uma frase. Que é o Valdo da Center Flores. Meu tio que ele fala. E eu gosto de copiar. Que eu falo assim. Eu quero viver pelo menos até 100 anos. Se eu for antes. Eu vou contrariada. Que bacana. Cris, você sabe que esse momento aqui. É um momento muito. Vai ficar para a nossa história. É um momento de muita alegria para mim. Espero que tenha sido para você também. Para mim também. Foi muito prazeroso. E eu gostaria muito, Cris. Que você fizesse assim. As suas considerações finais. Em relação a tudo isso que a gente conversou. Anderson, olha. Primeiro de tudo. Eu queria te agradecer. Porque eu sei que é um grande privilégio. Estar aqui com você. Eu que agradeço. Essas palavras. Eu tenho uma admiração muito grande por você. Você sabe disso. Como pessoa. Porque nós. Além de profissionais. De parceiros. Nós somos amigos. Amigos que nos tornamos. No decorrer da profissão. Sim. Não éramos amigos antes. Então eu tenho uma grande admiração por você. Tenho um grande respeito. Pelo seu trabalho. Estamos trabalhando juntos. Sim. Em alguns eventos. Espero continuar. Com certeza. E que venham outros eventos. Para que a gente possa estar juntos. E quero te desejar assim. Muito sucesso. Além do que você já está tendo. Obrigado, Cris. Quero te desejar mais sucesso ainda. Cris. Mais uma vez. Grato pela presença. A satisfação. Volte sempre. E vamos trabalhar. Porque afinal de contas. Nós temos grandes projetos. Para realizar aí. E juntos. Seguramente seremos. Vamos mais longe, Cris. Estaremos juntos. Você acabou de assistir mais uma edição do programa. Empresários em destaque. Fique atento aos nossos canais. Para receber outros vídeos. De conteúdos relacionados ao mundo dos negócios. Um forte abraço. E até mais. Fique atento aos nossos canais.